E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite, moçada, e é notícias boas, mulher maravilha, vai vir pra loja de itens e também vai ter campeonato pra você poder ganhar ela grátis, mas primeiramente, se você for comprar ela nessa quinta-feira, às 9 horas da noite, é que ela vai vir na loja de itens, põe a tag Coyote SP, que isso faz uma diferença enorme, moçada, só vem aqui e apoia o criador, minha tag é Coyote SP, e isso ajuda muito o canal, muita gente deixou de me apoiar, moçada, não deixe de apoiar não, que isso fortalece muito. Como vocês viram, no título aí, vai vir a mulher maravilha e vai ter o campeonato dela, que vai ser dia 18, moçada, você vai poder jogar 10 partidas, vai ser em dupla, das 6 às 9 da noite, deixa eu ver se tá na barra aqui de competir, quer dizer, aqui no negócio de competir, ainda não está aqui, acabou de vazar aí a notícia da skin dela, vai vir na loja de itens e também o campeonato, e eu vim trazer pra vocês, agora eu vou entrar lá no site da Epic Games, vou ler pra vocês a notícia, você vai poder também ganhar um spray grátis, você fazendo 8 pontos no campeonato. Então mais uma notícia boa, mulher maravilha vai vir pro Fortnite, moçada, e vai ter campeonato pra você poder ganhar skin grátis, eu vim ler pra vocês as regras do campeonato que já postou aqui no site oficial da Epic Games, direto da ilha paraíso para a ilha do Fortnite, a mulher maravilha chega ao Fortnite. Então vou ler pra vocês as notícias aqui que eles postaram, à medida que a invasão avança, os pedidos de socorro chegam às novas pessoas, campeão da paz e do espírito, da esperança, a mulher maravilha chega ao Fortnite. A valente guerreira Amazona deixa a ilha paraíso e aterrissa no Fortnite pra lutar com os outros membros da Liga da Justiça. Então aqui você pode adquirir a mulher maravilha com a variante de armadura, então vai ter uma variante aí, um estilo pra ela. Na loja de itens, às 9 horas de 19 de agosto, moçada, se eu não tô enganado, é nessa quinta-feira ela vai vir na loja de itens aí. E se você for comprar, não se esquece da tag Coyotes P, complete seu vestiário com o conjunto da heroína, que inclui a asa delta, asas da águia dourada, o machado da Atena e a tela de carregamento trindade da DC. E o acessório para as costas, manto de Diana, que vem em duas variantes. Então tá aqui ó, tem a skin, tem a sua asa delta, tem a sua mochila que é um manto aqui e sua picareta. Então aqui embaixo ele vai falar sobre a competição, esse campeonato vai ser em dupla como os outros anteriores e você pode ganhar a skin no dia 18. Então vou ler aqui pra você, chame alguém para participar com você no campeonato aqui, o World Hangout, eu não sei falar isso aqui, em 18 de agosto de 2021 e tente ganhar o traje Mulher Maravilha e o acessório para as costas aqui, manto da Diana, antes da chegada dele à loja de itens. Você e quem formar dupla com você terão 3 horas para concluir até 10 partidos. Então é normal aí você ter 3 horas para jogar 10 partidos e ganhar o máximo de pontos possível. Então você tem que ganhar o máximo de pontos possível aí que eles falam. E você tem que ter aí autenticação de dois fatores, tá? Vou mostrar todos esses campeonatos para ganhar skin tem que ter autenticação de dois fatores. Os melhores colocados de cada região recebem o traje Mulher Maravilha e o acessório para as costas, manto da Diana. As equipes que marcarem 8 pontos ou mais também receberão a tela de carregamento Amazonas Olorárias, acho que assim se fala aí. Então se você fazer 8 pontos você vai ganhar uma tela de carregamento aí no dia do campeonato. Então é bem simples fazer 8 pontos, aqui estão as pontuações. E eu vou ver para vocês agora aqui embaixo regras oficiais para ver as colocações que você vai ter que ficar com a sua dupla. Ixi, ainda não está aqui. Ainda não está aqui, moçada. Pode ver que deu erro aqui. É, deu erro. Então deixa eu voltar aqui de novo. Deixa eu ver se tem aqui a regras do campeonato. Então ainda não está a regras do campeonato. Mas normalmente vai ser de 750 a 1000 duplas aí que ganha. A outra anterior que teve aí da Gamora foi 1000 duplas. Então eu vim trazer para vocês notícias aí. Vai ter skin da Mulher Maravilha. Para quem curte a Mulher Maravilha vai poder comprar ela dia 19 na loja de itens. E se você quiser tentar o campeonato é dia 18. É só você chamar uma pessoa e jogar em dupla com o seu parceiro aí. E tentar fazer a maior pontuação no jogo. Então moçada, notícias boas aí. Campeonato aí, Mulher Maravilha. Eu quero que vocês escrevam no comentário se você curtiu a skin, se você vai comprar. Não se esquece de pôr a tag Coyotes P que isso faz uma diferença enorme para mim. Ajuda muito o canal. E se você gostou do vídeo não se esquece também de deixar o like. E um forte abraço e fica com Deus. Tchau, tchau.